Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Dicas e Dicas Gente, eu quero trazer pra vocês aqui uma dica bem interessante, é bem rapidinho mesmo É uma dica que eu já fiz um outro vídeo sobre o mesmo assunto Usando um outro procedimento, mas agora quero ensinar pra vocês Um procedimento que talvez ajude você em até 90% dos casos Que é como você instalar qualquer aplicativo no seu TV Box Às vezes você busca lá na Play Store e não acha o aplicativo que você precisa E quando acha, ele não é compatível com o seu TV Box Então eu quero ensinar você como instalar qualquer aplicativo no seu TV Box Não vou dizer que funcione em 100% dos casos Mas em mais de 90% com certeza vai funcionar Fica comigo aí que eu vou te mostrar rapidinho, tá bom? Mas antes de mais nada, como eu sempre faço e eu tenho que fazer Eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal Vai lá gente, se inscreve aí no nosso canal Dá aquela forcinha pra gente Faça um comentário Compartilha com os amigos Dê uma sugestão se foi bom ou se não foi Mas não deixa de participar, beleza? Bom gente, para este procedimento a gente vai precisar de três coisas simples A gente vai precisar do nosso celular Seja ele qual for o celular que você utiliza, certo? A gente vai precisar de um pendrive Seja ele qual for, um pendrive simplesinho que você tem aí na sua casa, tá? Não esquece, vai precisar de um pendrive, o seu celular E a terceira coisa mais importante que a gente vai precisar É deste bichinho aqui, ó Isso aqui é um adaptador OTG Ele tem diversos modelos compatíveis com vários celulares E outra coisa A função dele também tem que ser compatível com o celular Então existe um aplicativo que te mostra se ele é compatível ou não Você vai precisar deste conector OTG, beleza? Para fazer a transferência é muito simples, gente Você vai pegar o teu celular e vai conectar aqui na parte onde você coloca o carregador, ok? Você pega o seu OTG e conecta ele aqui Dá uma plugada nele aqui Assim que você conectou ele Você vai pegar o seu pendrive e vai conectar nele também Basta você conectar ele que ele vai dar certinho Conectou, automaticamente o sistema vai reconhecer o seu pendrive, ok? Eu no meu caso aqui, eu utilizo muito esse aplicativo aqui Que eu já fiz vídeo para vocês falando sobre ele Esse gerenciador de arquivos aqui, ó Aqui tem o F no meio Ele é muito prático de usar e mais fácil Então basta você clicar nele Aqui você encontra o armazenamento interno do meu celular O meu pendrive que eu acabei de conectar E aqui o meu gerenciador de arquivos Aí eu vou clicar aqui em Downloads Que é onde está os meus aplicativos que eu tenho instalado no meu celular Aí eu vou procurar os aplicativos que eu quero mandar para ele Vou mostrar para vocês Como fazer isso Você vai chegar aqui nos seus aplicativos E vamos clicar, por exemplo, nesse aqui Esse aqui eu quero mandar para lá Aí você não precisa mover Basta você fazer uma cópia dele Você clica em Copiar Aí você volta Clica No seu pendrive Aqui embaixo aparece a opção colar Você cola E ele faz a transferência para o seu pendrive É só aguardar um momentinho Assim que ele concluiu a transferência Note que ele já veio para o pendrive Agora eu vou voltar de novo lá no gerenciador de arquivos E vou pegar mais um aplicativo que eu quero instalar Lá no meu TV Box Vou colocar esse aqui, por exemplo Novamente eu vou fazer uma cópia dele Vou voltar Pendrive novamente E aqui embaixo eu vou colar Vale destacar, gente Que esse cabinho OTG Ele custa super baratinho Ele custa entre 10 e 15 reais Basta você procurar direitinho No Mercado Livre Que você vai encontrar Entre 10 e 15 reais Vamos agora a mais um aplicativo Novamente eu vou aqui no meu gerenciador de arquivos Só que agora eu vou aqui na pasta de aplicativos Eu clico na pasta de aplicativos E eu vou querer este aplicativo aqui Que está bem no set aí Vou clicar nele Aqui o procedimento é diferente Aqui eu não tenho como copiar Então eu vou compartilhar ele Copiei e eu volto Aí eu vou clicar em gerenciador de arquivos novamente E agora sim Eu vou aqui em USB Clique em USB E vou salvar ele aqui Prontinho Os três aplicativos estão copiados no meu pendrive Que estava espetado aqui no celular Agora eu vou tirar este pendrive daqui E vou conectá-lo no meu TV Box Quando eu acabei de conectar o meu pendrive no meu TV Box Automaticamente O meu TV Box já reconheceu que tem o pendrive conectado Ali eu clico em procurar Depois eu clico em voltar E vou aqui na terceira opção Que é USB Drive Clico nele E aqui estão os três aplicativos Que eu acabei de transferir para o pendrive Eu vou instalar primeiro este daqui Basta simplesmente eu clicar nele E aguardar um pouquinho Aparece em instalar Eu clico em instalar Já está instalado Mas agora eu vou instalar o próximo Vou instalar o segundo aqui Às vezes ele demora um pouquinho Para reconhecer o aplicativo Mas basta você aguardar Que ele vai fazer o procedimento Ok Ele reconhecendo o aplicativo Eu vou clicar em instalar Ele demora até três minutos Para fazer a instalação Mas basta você aguardar Vamos no terceiro aplicativo aqui também Cliquei no terceiro aplicativo Como eu disse ele demora um pouquinho Para reconhecer o aplicativo Ok Assim que ele reconhecer o aplicativo Eu clico novamente em instalar Ali do lado direito Na parte de baixo E aguardo Como eu disse ele vai demorar Até uns três minutos Para concluir a instalação Basta você aguardar Ele simplesmente desaparece da tela Parece que nada está acontecendo Mas basta você aguardar Que o procedimento está sendo feito Ok Aí depois você volta novamente Na toalha de trabalho E você note que os aplicativos Estão instalados Logo aqui na parte de baixo Eu instalei Este Este daqui E esse terceiro aqui Agora funciona? Vamos lá Olha só que beleza Funcionando perfeitamente Aqui você clica em aceitar Normal E daí depois você vai colocar Simplesmente A tua conta O teu e-mail E senha Para você poder usufruir Do seu aplicativo Funcionando perfeitamente Tá? Vamos voltar e vamos Para o segundo aplicativo No caso aqui É esse daqui Mais um Funcionando perfeitamente Aqui você faz assinatura Ou você clica em entrar Coloca teu e-mail e senha E pronto Você já pode usufruir Do seu aplicativo Vamos para o terceiro aplicativo Prontinho gente Mais um Funcionando perfeitamente Só quero lembrar vocês Que esse procedimento Não ajuda você A roubar O sinal da operadora Isso aqui é para você Que tem conta Tanto numa operadora Quanto na outra Aí você vai simplesmente Clicar em vamos lá Aí você insere Seu e-mail e senha E pronto Você vai usufruir Da sua assinatura predileta Então é isso que eu tenho Para vocês hoje Espero que tenha ajudado Se ajudou Não esquece hein Deixa aquele like bacana Para a gente aí Se inscreve no canal Faça o comentário Mas não deixa de participar Com a gente aí Tá Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu gente Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus E aí Fiquem com Deus